Oi meninas, tudo bem? Bem-vindas de volta ao meu canal. E hoje a gente vai aprender um saquinho super legal pra vocês fazerem aí pra dar na Páscoa, tá? Então é um saquinho ali com orelhinha de coelho, então fica super bonitinho, que você pode colocar doces dentro, né? E dá pra fazer de lembrancinha aí pra essa Páscoa. Então, antes de começar, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, deixe seu like e também deixe nos comentários aí o que você achou do vídeo. Então, bora lá pro passo a passo? Pra gente fazer esse saquinho, a gente vai precisar de duas tirinhas, tá? Na medida de 4 por 15 e aí eu dobrei, tá? Ao meio, ó, dobrei e aí ficou tipo um viézinho que a gente vai tá usando pra fazer depois ali onde que vai passar o cordãozinho, tá? Aí eu também cortei duas vezes no tecido principal, na medida de 20 por 18 e duas vezes no tecido de forro também, 20 por 18. E aí eu cortei 4 vezes a orelhinha, tá? Que daí a gente vai fazer ela dupla, né? Vai desvirar depois pra gente poder colocar aqui. E aí, a orelhinha você pode desenhar mão livre mesmo, tá? Eu desenhei aqui direto no tecido e aí eu cortei, tá bom? Então, vamos começar aqui. Pra começar, a gente vai precisar aqui, então, usar essa tirinha e a gente vai posicionar ela aqui, tá? E aí você vai precisar tá usando a régua pra você se certificar que vai ficar tudo do mesmo tamanho. Então, aí aqui, ó, vamos ver quanto que vai ficar e aí eu já mostro pra vocês. Ó, então a gente vai ter que centralizar, né? Então, deixa eu... Vou só marcar aqui, ó, pego meu tecido principal. Eu tô usando esse daqui, que é digital, super bonitinho, é da Peripan. E aí aqui, ó, a gente vai posicionar o tecido aqui. Lembrando que a gente vai ter que também fazer uma dobrinha aqui antes de começar a costurar, tá? Pra não ficar saindo pra fora e fazer um acabamentinho. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos dobrar a pontinha aqui, ó. A gente vai dobrar e vai posicionar essa tirinha aqui embaixo. Aí você pode marcar uns dois centímetros para baixo, tá? Dois não, três. Três centímetros para baixo aqui, tá? Então, aqui eu já tô posicionando a minha. E aí eu vou vir aqui e vou alfinetar pra não sair do lugar. E aí aqui eu vou dobrar, tá? Ó, vou dobrar e aqui do ladinho vai ficar sobrando exatamente dois centímetros, tá? Com a dobra. Então, daí você dobra. Então, dos dois lados vai ficar sobrando dois centímetros, tá? E depois, aqui na parte de cima é três centímetros. Então, dos dois lados tem que sobrar dois centímetros. Deixa eu só marcar aqui e eu já mostro pra vocês. Pronto, ó, aqui já dobrei, tá? Eu dobrei as pontinhas. Então, pra cada lado tá sobrando dois centímetros, tá? Ó, pra esse lado e pra esse dois centímetros. E aqui na parte de cima, três centímetros, tá? Aí você tem que posicionar, então, do mesmo jeito dos dois lados, tá? Sobrando três e dois de cada lado. E aí a gente vai passar uma costura reta na parte de cima e na parte de baixo, tá? Eu vou passar aqui pra vocês verem. Dá um retrocesso, tá? No começo e no final. E aí é só seguir costurando. Pra gente pregar essa tirinha. Certo? Já fiz a primeira costura, ó. Fica assim, ó. Tá? Fiz a primeira costura. Agora eu vou fazer a outra aqui embaixo. Certo, meninas? Ó, então aqui já fiz, então. Tem aonde a gente passar o nosso cordãozinho, tá? Já tá certo. Depois eu vou lá pro ferro pra tirar esse vinco que ficou aqui. E aí agora a gente vai fazer do mesmo jeito do outro lado, tá? Então, vou fazer aqui e volto pra mostrar pra vocês. Certo? Então, aqui já fiz, ó. Dos dois lados então, tá? Dos dois lados está igual. E aí agora a gente vai reservar essa parte. A gente vai começar a trabalhar com a orelhinha. Pra trabalhar com a orelhinha, a gente vai, então, cortar, né? Duas vezes no tecido. Eu cortei aqui no mesmo tecido, tá? No tecido de bolinha ali na cor rosa. E aí eu só vou passar uma costura em toda a volta, tá? Pra depois eu desvirar essa orelhinha. E aí aqui, igual eu tô fazendo aqui, eu vou colocar a agulha toda pro lado direito pra deixar a margem de costura com apenas meio centímetro. Então, aí eu começo costurando e vou contornando as duas orelhinhas. Aí vai ser do mesmo jeito. Certo? Ó, fiz a primeira. E aí agora eu venho e faço na outra. Certo? Então, aqui eu já fiz, tá? Vou só dar um piquezinho aqui, ó, na pontinha. E aí agora eu vou desvirar essa orelhinha e vou passar ali no ferro, né? Pra ficar bem assentada. Então, é só desvirar. Eu vou desvirar aqui, vou passar e volto pra mostrar pra vocês. Então, ó, aqui eu já costurei, tá? Então, costurei toda a volta, deixei a parte de baixo aberta e eu desvirei. E agora eu passei com o ferro pra assentar a orelhinha, tá? E agora a gente vai precisar já começar a posicionar ela aqui no nosso tecido. Tá? Lembrando que daí vocês têm que tomar cuidado na hora que vocês forem posicionar o tecido. Se tiver lado, tá? O tecido, aí você tem que observar isso pra não ficar de ponta cabeça. E aí agora a gente vai pegar aqui o tecido, tá? E a gente vai posicionar as orelhinhas aonde a gente quer que elas fiquem, tá? Então, deixa eu posicionar aqui, ó. Vou posicionar. Deixa eu ver se tá tudo certinho. 5 centímetros, 5 centímetros pra cada lado, tá? Então, eu vou deixar as orelhinhas com 5 centímetros marcando pra cada lado. E aí eu vou colocar um alfinete. Certo, meninas? Ó, então tá assim, tá? Então, ficou 5 centímetros pra cada lado e as orelhinhas no meio. Agora a gente só vai passar uma costura pra finalizar aqui, pra segurar essas orelhinhas, tá? Meio centímetro de margem também eu tô usando. Aí eu vou fazer a costura aqui nas duas orelhinhas. Certo? Então, aqui já prendemos aqui as orelhinhas. E agora a gente vai já começar a colocar... Começar a fechar o nosso saquinho. Então, pra fechar o saquinho, a gente vai vir, ó, com as partes que a gente colocou a orelhinha. Vai posicionar direito com direito. E aí a gente vai passar uma costura em toda a volta, tá? Então, aqui na parte de baixo, aqui nas laterais, tá? Na parte de cima, onde tá posicionada as orelhas, a gente não vai fazer essa costura, tá? Então, aí a gente vai começar costurando da parte aqui da lateral. Aí com meio centímetro também, tá? Retrocesso ali no começo e no final. Certo, ó? Então, ficou assim, tá? A abertura aqui, ó, ficou onde tá as orelhinhas. E a gente vai fazer a mesma coisa no tecido de forro, tá? Então, une ali os dois tecidos direito com direito e a gente vai passar uma costura também nas laterais e na parte de baixo. Deixando a de cima aberta, tá? Pra gente depois fazer o acabamento. Certo? Então, aqui a gente já fez as duas costuras, tá? Costurou os dois saquinhos e agora a gente vai desvirar o tecido aqui, o de tecido principal. Desvira aqui, ó, bem certinho. Ó, e a gente vai colocar esse tecido aqui, o que tá desvirado, que é o do lado direito, tá? O tecido principal, a gente vai colocar dentro do outro, tá? Aí a gente vai vir aqui e vai unir, tá? As duas laterais. Certo? Então, eu coloquei, então, o tecido desvirado dentro do tecido do forro. E agora eu vou passar uma costura em toda a volta, tá? Pra gente fechar o saquinho, deixando uma abertura pra gente desvirar, tá? Então, deixa eu só tirar aqui essa parte da máquina pra facilitar. E aí eu só vou inserir ele aqui, ó, e vou passar uma costura em toda a volta. Então, deixando um buraquinho aberto pra gente desvirar depois. Ó, cheguei aqui, deixei aberto aqui a parte onde eu vou precisar desvirar. E aí agora é só a gente desvirar, tá? E aí, então, a gente vai desvirar pelo buraquinho que tá aqui. E aí a gente vai jogar essa parte aqui pra dentro. E a gente vai ter que fechar aqui, tá? Aí a gente vai fechar com um pês-pontinho bem na bordinha do saquinho pra gente fechar o saco. Aí aqui, ó, então é só jogar o forrinho pra dentro, tá? Tô jogando aqui, ó. E aí as orelhinhas vai ficar assim mesmo. E agora a gente vai passar uma costura de pês-ponto em toda a borda aqui pra fechar aquele buraquinho que a gente deixou aberto, tá? E pra finalizar aqui, depois eu vou... a gente vai colocar o cordãozinho. Tá? Então, tô aqui, ó, fechando e vou começar a fechar aqui. Também vou inserir o tecido aqui e aí só vou passar a costura na bordinha, tá? E aí já tá pronto o saquinho. Agora a gente só vai passar aqui o cordãozinho, tá? Então, vou pegar aqui, vou passar o cordãozinho e volto pra mostrar pra vocês. Pronto, ó. Então, aqui eu já fiz o saquinho. Olha só que bonitinho que fica. Fica uma gracinha, né? E aí aqui eu passei o cordãozinho de cetim, tá? Mas você pode escolher daí qual cordãozinho que você quer passar. Pode ser fita de cetim também, tá? E, ó, fica super bonitinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir pra você aí, se você gostou, dá um like aí no vídeo, deixa seu comentário. E era isso. Obrigada e até o próximo vídeo.